Fala aí pessoal, aqui quem fala é o Rodrigo e vamos para Santos e Palmeiras! É super clássico no Campeonato Brasileiro 2023, sétima rodada, vamos com o Santos que vende vitória fora de casa 1x0 contra o Vasco. O Santos que é o sétimo colocado com 10 pontos, encarando a equipe do Palmeiras que vende empate em casa 1x1 contra o Red Bull Bregantino. O Verdão que é o segundo colocado, vice-líder com 14 pontos, está 1 ponto Botafogo. Palmeiras de olho na liderança, o Santos de olho no G6, vamos ver quem vence por aqui. E é isso aí pessoal, e o Santos já saiu jogando, vamos lá, bola rolando, início de partida. Você ligado aqui no canal, Rodrigo M18, se não for inscrito, seja bem-vindo, inscreva-se agora para curtir e acompanhar todas as emoções do Campeonato Brasileiro. Hoje teremos 7 jogos do Brasileirão aqui no canal, para você curtir e acompanhar. Vamos ver essa jogada, Lucas Lima dominou, girou, bateu para o gol, sobrou este bem doça, salva Everton, incrível, que defesaça. Se segura o Palmeiras, é pressão total do Santos, Lucas Lima bateu para o gol. Trava firme o Gustavo Gomes, quase, quase o peixão sai na frente. Vamos ver essa escapada do Palmeiras, resposta aqui pela esquerda, bela bola na frente, Zé Rafael, dividiu com o Joaquim, ganhou, saiu o João Paulo do gol. Pressiona por ali a defesa do Santos, Zé Rafael bateu para o gol, segura, João Paulo. Tem pressa o goleirão, tenta sair jogando pela meia, acaba errando, venga, tocou para Zé Rafael, olha a grande chance, Eidrich. Segura João Paulo, tem pressa a equipe do Santos, Lucas Barbosa segurou, tocou para Rodrigo Fernandes, Marcos Leonardo pediu, Melo passe na frente. Chega o Gustavo Gomes, vacilou, deitou, escapa, sai bem Everton. Jogo movimentado, por enquanto 0x0. Aí o Rony, domina lá pela direita, segurou, lançou, tentou buscar a entrega lá na área, intercepta para ali Joaquim. Maicon tocou para Felipe Jonathan, que vem avançando, Belo passa ali para Steve Mendoza, ele segurou, tentou limpar, sobrou, toca atrás, procura espaço, Belo passa ali para Eidrich. Interceptou bem, é o toque na frente, Marcos Leonardo abriu para Rodrigo Fernandes, que vem avançando, bela bola aqui para Lucas Barbosa. É o Santos descendo, Rodrigo pediu na frente, dividiu ali com o Murilo, intercepta a zaga do Palmeiras. Tenta sair jogando pela meia, entregou de graça, Toad, para Lucas Lima, bela bola, olha o Santos chegando, Marcos Leonardo girou, bateu para o gol. Segura Everton. O jogo está lá e cá, os dois times buscando o primeiro gol. Por enquanto 0x0. Tenta interceptar para ali, Marcos Rocha, segurou, perdeu para Toad, bela bola, Steve Mendoza. Tem Marcos Leonardo pedindo, tentou o passe. Essa bola não chegou lá na frente, tranquilo ali para Gabriel Menino. Lançamento lá na frente, Maicon dividiu, sobrou para Rony. Ele segura, protege, devolve atrás, Marcos Leonardo, belo passe na frente aqui para Rony. Rony segurou, protegeu, tenta avançar, tentou o cruzamento. Essa bola vai saindo aqui pela linha de fundo e é escanteio. Esscanteio vem, Rafael Veiga na cobrança. Quem tem na cobrança? Veiga, mandou lá dentro, vamos ver quem sobe. Corta a zaga do Santos, Piqueires na sobra. Segurou, tentou o giro, belo passe para Zé Rafael, olha o Palmeiras. Que intercepta por ali, Maicon. Completa Rodrigo Fernandes e arbitragem a ponta final de primeiro tempo, por enquanto. Santos, zero. Palmeiras, também zero. E é isso aí pessoal, e o Verdão já saiu jogando. Vamos lá, segundo tempo, bola rolando. É o Palmeiras que vem para cima, vem em busca de mais três pontos do Campeonato Brasileiro. Esse jogo do Palmeiras e do Santos, ele acontece depois do Clássico Carioca entre Botafogo e Fluminense. Então, o Palmeiras vai ter uma noção aí, se vencer vai ou não, assumir a liderança do Brasileirão. Vamos ver essa jogada ali pela esquerda. Piqueires tocou para Dudu, ele corta para a meia. Deixou a marcação do primeiro para trás. Ajeitou para Menino, Menino abriu na direita para Marcos Rocha. É o Palmeiras chegando, pode ser um grande lance. Cruzamento para Rony. Passou por todo mundo. João, ali na cobertura, faz o corte. Marcos Barbosa dividiu o Zé Rafael. Achou o Gabriel Menino pela meia na movimentação. Bela bola, tentou escapar. Não conseguiu dar sequência no lance. Steve Mendoza, ele segura, proteste. Faz o lançamento para Marcos Leonardo. Posição legal, prende chance. Acabou perdendo. Gigante Everton. Mas erra na saída de bola o Palmeiras. Olha o Santos, pode ser mais uma grande chance. Levou, tocou na meia para o gol. Gol! No Santos! A lei do ex existe. Ela é forte, ela é intocável. Faz o seu gol, Lucas Nima. Na volta o Santos contra o seu ex-clube. E é isso aí, pessoal. E agora aqui no canal, o Rodrigo M18, você tem Santos 1, Palmeiras 0. É, meus amigos, o Palmeiras vai ter que correr atrás do prejuízo e tentar avançar com o Veiga. Dividiu perfeito a cobertura para ali do Toad. E vamos ver essa descida. Steve Mendoza perdeu. Gustavo Gomes chega firme em Veiga. Segurou. É, o Palmeiras partindo para cima. O Dudu dominou, clareou, riscou para o gol. Carimba zaga no meio do caminho. Melhor para a defesa do Santos, que tenta avançar para ali com o Lucas Barbosa. O toque na meia. Murilo chega firme, tenta ganhar. Conseguiu bem a interceptação. Zé Rafael está com ela. Tem Dudu, tem opção pela meia. Menino, recebeu. Bela bola, tocou para a Hendrick. Mas aí, não está valendo nada. Está marcado impedimento. João Paulo na cobrança. O Santos vai fazendo a festa da sua torcida aqui na Vila. Vai chegando aos dias 6. Vai vencendo mais uma no Brasileirão. Marcos Rocha. Aí entregou de graça ali para a Toad. Intercepta bem o Santos. Tenta o toque na frente. Chega bem menino na cobertura. E o Palmeiras não quer saber de papo. Bela bola para Rony. Olha o Rony. Botou na frente. Bateu para o gol. Soltou o Hendrick. Gol. Do Palmeiras. Para fazer o gol de empate. É dele. É de Hendrick. Um ataque. Encaixou. Bela escapada do Rony. Ele bateu firme. João Paulo. Acabou soltando. E aí. A defesa não cortou. E o Hendrick. Para antecipar todo mundo. Para mandar para o gol. E agora aqui no canal. Rodrigo. 1 e 18 você tem Santos 1. Palmeiras. Também 1. E será que teremos aí um segundo gol? Será que alguém garante a vitória nesses minutos finais? Lucas Barbosa toca atrás. Faz um 2. Olha essa escapada. Tentou o domínio por ali o garoto. Escapou na linha de fundo. Chega firme Murilo. Tentou o corte. Não conseguiu. Achou Lucas Lima dentro da área. Rafael Veiga. Tercepta por ali. E arbitragem a ponta. Final de partida. Santos 1. Palmeiras. Também 1. Tentou o domínio por ali. Tentou o domínio por ali. Tentou o domínio por ali. Tentou o domínio por ali.